Pessoas, queridas do meu coração, estou aqui de volta com That's Not My Neighbor. A galera pediu pra eu jogar, pois tem outros modos que serão colocados e tem coisas que eu preciso jogar, né? E tem final, e tem umas coisas diferentes pra ver. Então, como eu não vi tudo, eu sou um copé de um fié da mãe, né? Eu acabei mamando da última vez. Então, pessoas, eu decidi, a gente vai rejogar, né? That's Not My Neighbor. E dessa vez eu vou tentar fazer tudo direitinho e bonitinho, tá bom? Tá, chegou o primeiro cidadão. Boa tarde, meu fié, como vai essa força? Tá, ele tá aqui, ele tem um negócio aqui, tá, bigodão, cabelo pro lado. Vamos ver, Albert Sky Peachman. Deixa eu ver, tá certo isso aqui? Albert Sky Peachman, beleza. Tá, 10,74. A mãe tá aqui também. Albert Sky Peachman F102. Ele tá na lista, eu sou residente do prédio. Meu trabalho é, eu faço sapato. Tá, ele é F102. Tem um, tem um queixão, isso aqui, tal. Tá, eu faço outro sapato. 14,65,12. Deixa eu ver. 14,65,12. 9,8,635,4. 9,8,635,4. Tá, eu acho que ele tá de boa, mano. Eu acho que ele tá de boa. Parece ser realmente o cara. É, parece ser realmente o cara. É, a ID tá certa, a presença tá certa. Ele tem, então, não sei o que. Ele tá na lista mesmo. É, tá tudo certo mesmo. Tá tudo certo, eu acho que tá tudo certo mesmo. Pode ir, meu fié. Vai com Deus. Beleza. Primeiro já foi. Deu ruim ou não? Espero que não, né? Ah, boa tarde. Eu não sei quem é você. Você é nova. Tá, ela não tá na lista. Tá. Mia Stone. Ó, filha, você não tá na lista. Você não tá na lista. Ó. É, eu não tô na lista porque... Eu digo que você vai pra uma emergência de trabalho. Hum. Tá, ela mandou isso aqui. Cadê o negócio de entrada? Cadê? Não tem também. Ah, eu esqueci de mostrar. Mia Stone, F301. Sou residente do prédio. Ela é professora. Entendi, minha filha. Ó, você não tá aqui, então... Nós vamos ter que checar. Ela é... F301, né? F301, isso mesmo. Então, vamos lá. Ah... Ela é professora. Cabelo comprido. Bocão. Tá, não sei o que. Deixa eu ver. Beleza. Tá. É, tem o nariz curtinho. Ela tem sardas. Um rostoval. Tá. E tem a sobrancelha de boa. Até aí tá tudo bem. Até aí tá tudo bem. Mas vamos lá, ó. Minha filha, ah... O telefone lá é qual? Ah... 1425. Ela mora com o senhor William Afton. Ela é a esposa do William Afton. Ela é a balora... Me engano. Ó, dá licença pra mim que eu tenho que só bater um fone. 1425. 1425. Ah... Vamos lá. Hum... Ó, aqui é a Mia falando. O meu marido não está em casa. É... É... Galerinha... Ah... 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 Adiós. 3... 3... 1... 2... Tirem esta mulher da minha frente. Botem ela na deda, a balora. Saia da minha frente agora, imediatamente. Conta... Tira daqui. Limpeza e protocolo completa. Ela era ruim. Você pode continuar seu trabalho. Tá. Ela estava em casa já. Ela estava em casa já. Eu liguei certo, né? 1425. Então tá. Tá bom. Mas você já... Mas... Você de novo? Não, peraí. Peraí. F102? Peraí. Deixa eu ver se você saiu de casa. 2668. Peraí. 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 Deixa eu ligar lá pra ver o que tá acontecendo. O cara saiu e não me avisou. Não passou aqui? Peraí que eu acho que eu liguei errado. 26... Ah... Hum... Ah, Robert... Robert, repite-me falando. Meu irmão e eu já estamos no apartamento. Agora. Não, eu estava esperando o visitante hoje. Caramba, olha aí o cara, véi. Ó, então, meu filho. Já... Adeus. O cara não saiu do apartamento, não. Alô, detetizador! Tem uma barata na minha frente aqui. Bota ele dentro do Phantom Fred. Tira ele da minha frente agora. É, eu sabia. O cara era ruim, filho. O cara era atacado. Você pode continuar seu trabalho agora. Bão demais. Entendi. Entendi. Hum. E agora, hein? Hum... Olha o William Afton aí, ó. Olha o William ruim aí. Tá, o Dr. W. Afton. William Afton, né? Fia da mãe. Tá, ó. O Dr. William Afton. Eu liguei já lá, que eu me lembro. Ele é físico. Ele tá na lista? Ele tá na lista. Eu já falei com ela. Ela tá realmente esperando o marido. Pode ser o William Afton verdadeiro. Tá, ó. A aparência, pra mim, tá tudo certo. Mas é bom ver, né? Tá, é o... O... O sobrancelha. Ele veste óculos. Ele tem cabelo curto. Nariz pontuado e a cabeça quadrada. É, por enquanto, tá tudo certo mesmo. Tá. Ele tem negócio de entrada. Tem aparência. Deixa eu checar o ID dele. Ó, o W. Afton. Não sei o quê. Ele é físico. Deixa eu ver aqui. Fisicista. Vinte e cinco, zero, quatro, oito, nove. Vamos ver. Vinte e cinco, zero, quatro, oito, nove. Meia cinco, meia dois, quatorze. Meia cinco, meia dois, quatorze. É. A ID tá correta. Tá na data. Tá. Deixa eu ver aqui. O ID também tá certo. E ele tá na lista. Tá tudo em ordem? Eu acho que tá tudo em ordem. Pô, vou abrir a porta pro C. Vou abrir a porta pro C. Vai, que isso. Vai com Deus lá. Vai. Eu fecho aí. Porque, né? Nunca se sabe. Hum. É. 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 Eu acho que... É. 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 É só a mulher cabeça voando, né? Mulher cabeça giratória. Mulher com a cabeça virando, né? Assim, ó. Ih, rapaz. Tira ela daqui. Tira ela daqui. Tira ela daqui. Tira ela agora. Ela já tá lá na casa lá, esperando. Primeiro que a mulher já tava lá, né? Segundo que, pelo amor de Deus. Vamos nós. E aí? Ah, boa tarde, meu senhor. Você é o Angus Cipriani. Ah, F103. Eu sou o prédio, isso aqui eu sou o vendedor. Angus Cipriani. Beleza. De quanto que é isso aqui? Tem a logo da DDD. Ah, F103. Ah, cabe... Eu coloco isso aqui. Veste no chapéu, isso aqui. Homem de negócio. Ele tá na lista? Deixa eu ver. Ele tá na lista. Ele tá na lista. Então tá, ele tá na lista. Parece o bicho do Bendy lá, o... O... O Joe Drill lá. Parece o João Drill. Tá, vamos ver aqui. Ah, deixa eu ver a ID. A ID, a ID, a ID. Deixa eu ver. 5, 6, 5, 0... É, 5, 6, 5, 0, 0, 3. 5, 6, 5, 0, 0, 3. 6, 9, 8, 8, 4, 1, 5. 6, 9, 8, 8, 4, 5. É, tá certo também. Tá aqui, a aparência tá certa. Ele tem negócio de entrada. Ele tá na lista também. É, ele tá certo. Tá certo. Tá certo. Tem a logo da DDD. Abra o sim, meu filho. Pera só um minutinho, tá? Eu acho que eu vou checar. É sempre bom, né? F103. Tá, eu vou ligar lá. Vou ligar lá. O seguro morreu de véio, né? É pra ninguém atender. Ninguém atendeu. Então, beleza. É o cara mesmo. Beleza. Fui com Deus. Como é, amigo? Como é, amigo? Ué? Mas você não... Peraí. Mas eu não acabei de... Cipriani falando. Ah. Não tô esperando nenhum visitante hoje. Então... Ué? Ué? Eu acabei de fazer... Mas eu acabei de chamar o cara, mano. Tira esse cara daqui agora. Tira ele daqui. Tá. Protocolo completado. Então tá bom. Tá bom, meu filho. Obrigado. Viu, moço? Vou te contar, viu? Pô, aí fica difícil, né? O cara quase me enganou. Tá. Olá. Quem é você? Ahn... Ele é nós. Esvergeses. Dá no prédio. Ela é modelo. Tá. Ele é nós. Ela tá aqui? Ó, meu filho. Você não tá na lista. Não tá na lista. Porque eu tive que sair por causa de uma emergência de trabalho. Tá. Lá tem o logo. Ele é nós. Serviço Mavis. Tá. Ele é nós. Serviço Vestes. Oito quatro... Cadê o ID? Cadê o seu ID? Tá tudo errado. Você tá tudo errado. Você tá tudo errado. Você tá tudo errado, filha. Eu não vou... Tô quase não deixando você entrar. Porque esqueceu os documentos. Oito quatro... Cinco três... Vinte e três. Oito quatro... Cinco três... Oito quatro... Cinco três... Vinte e três. Peraí. Oito quatro... Cinco três... Vinte e três. Oito quatro... Cinco três... Vinte e três. Tá. Zero um... Quatro nove cinco meia. Zero um... Quatro nove cinco meia. Zero um... Não sei o quê. Bi-bi-bi... Bi-bi-bi-bi-bi-bi... Tá. Ela tem o cabelo. Ela é magra. Ela tem uma irmã gêmea. Que é a Selene. Tá. Eu vou ligar lá. Porque... Meia nove nove e meia. Porque eu seguro um erro de véio. Tá. Dá a essencinha. Ai. De novo. E vem aqui. Ahem. Ahem. Dá um minutinho que eu tô ligando lá. Tá, minha senhora? Pera só um minutinho. Selene e Chubach-Bachs falando. A minha irmã não está em casa. Eu acho que a sua irmã chegou. Tá. Tô avisando que ela chegou aqui. Mas, né... Ui, Dê. Tá certa. A prensa tá certa. Tem não sei o quê. Mas ela não está na lista. Tá. Mas mesmo assim, né? Ela falou que a irmã dela não tá em casa mesmo. Então... Vamos lá. Pode entrar. Vem, meu filho. Olá. Tudo bom com o senhor? Ah, qual é o sentido da vida e o universo e tudo mais? Ah... Sei lá. Qual o sentido da vida? Eu vou... Vou... O que eu respondo? Que isso? Vou... Vou responder... Vou responder... Acho que fazer os outros felizes, né? Fazer... Ah, vou responder em inglês. Thank you others. Happy. Happy, happy, happy. Happy. Isso tá incorreto? Adeus. Então tá. Se tá incorreto, então tá bom. Não é problema é seu, seu louco. Vai lá com seus doppelganger pra lá. Vai. Tá, vem Acontece alguma coisa com o senhor Minha aparência Sangue É Ah, isso é ketchup Tá um pouco Exagerado de ketchup Não, você não tá na lista também não Cara Ó, você também não tá na lista Eu não tô na lista de hoje Não está Ih, rapaz, acho que tem um erro Devo estar na lista, não, o senhor não está na lista Hum Tá, e cadê O negócio de entrar Caramba, você não tem com nada aqui É, desculpa Esqueci de mostrar o negócio de entrada Fih, você Não, não vou deixar você entrar Cadê a ID? Minha ID? Eu não tô vendo nada de errado com a minha ID Ô, meu Deus do céu, velho Cadê esse negócio de entrada? Esse negócio de entrada, você não vai entrar Como é que eu faço? Eu não sei nem que apartamento que ele mora Alf, fica putinho Ó, meu filho Não vai entrar Pô, que andar que ele é? Tá, deixa eu ver que andar que ele é É, só tava me atrapalhando, né? Tá 4258 Tá, vou ligar lá Né? Mesmo o cara não tendo documento O cara não tem nada Vamos ligar lá pra ver, vai Isso que eu sou um porteiro muito bonzinho, tá? Ô, senhora Ah, aqui é o Alf falando Ah, minha esposa e eu estamos no apartamento Não estamos esperando visitantes hoje É, te contar uma coisa, né? Eu sou muito bonzinho ainda Eu... Tirem esse homem da minha frente agora Tirem esse homem da minha frente imediatamente Vai agora, bora Protocolo completado Ai, meu Deus Você pode continuar Seu trabalho Vambora, então E aí? Fia da mãe, véi Fia da mãe, simplesmente Cara, tô desanguentado Boa tarde McLoyer Hood Boys McLoyer Você não tá na lista Ah, não Ele tá na lista sim Só que tem um problema, fio Ó É... Cadê? Ah, eu esqueci de mostrar Tá, ele tá aqui Eu sou residente do prédio É... Eu vim... Da loja McLoyer Hood Boys McLoyer Hood Boys F3-03 Tá Ah, eu acho que a aparência tá tudo certa Tá 4242 Eu vou ligar lá Vamos ligar lá Que é melhor garantir, né? Vamos lá Ele não tá na lista Ele não tá na lista Não quero saber Olha o que é o Steven falando Hum Meu pai não tá em casa Que é ele Assim Tecnicamente é ele Tá, beleza, ó Beleza Você... A aparência tá tudo certa Não, o ID não A aparência tá certa Você tem negócio de entrada Mas você não tá na lista Eu não tô na lista? Não, você não tá na lista Hum Acho que eu erro Eu deveria estar na lista Não, você não tá Ah, não Você... É Não, ele tá na lista Eu que tô moscando Me perdoa, fio É que aparece cada coisa aqui pra mim Hoje em dia que tá difícil Tá, deixa eu ver 964516 964516 184611 Pera aí 184611 Tem sei o que Grande nariz Sei o que Sempre tá de chapéu Então, ele tá de chapéu Ah, eu acho que você pode entrar Eu acho que você pode entrar Eu acho que tá tudo de boa Lululu Tá tudo em ordem? Tá sim, meu filho Lululu Lululu Vamos lá Vamos lá Vou abrir a porta pra você Vai com Deus Vai lá Tá tudo certo Espero Tá Oi, tudo bem? Ah, Nastasha Ah, ruimzinha Tá, ela tá na lista Ô, criança, cadê? Ah, eu esqueci de mostrar Eu tava gravando ali o TikTok, sabe? Ah, tanto faz Tá, tanto faz, meu ovo Você sabe que tem coisas ruins espalhadas por aí? E você quer ainda duvidar do meu trabalho de porteiro Você respeita a minha profissão de porteiro Senão não deixa você entrar Eu chamo os caras aqui, ó Eles te apagam agora, viu? Eu sou um porteiro danado A Nastasha Micaelis, deixa eu ver Ah, eu vivo aqui e tal Vim da escola, beleza Ela tá na lista Não, peraí, ela tá na lista Tem um negócio de entrada A aparência até então está ok Né, deixa eu ver aqui Tá certa a aparência dela Né, até então tá de boa Ela mora no... Ela mora no F204 Tá Estudante 1346 Tá, vamos ligar lá O segundo morreu de véio, né? Ai que ela tá lá já, né? Eu não sei Dá um minutinho pra mim Só um segundinho Nasha speaking O que tá acontecendo aí? Minha filha não está em casa Tá Ela voltou? Bom Espero que seja ela, né? Espero que seja ela Por enquanto Aparentemente A Nastasha Micaelis A Nastasha Micaelis Eu acho que tá tudo certo Eu acho que tá tudo certo Vai, filho Abre aí Vamos lá Tá bom Olá, tudo bom com a senhorita? Margaret Bubbles Tá Ela tá na lista Deixa eu ver aqui Margaret Bubbles Parece que tá certo Margaret Bubbles F203 F203 Ela mora sozinha Ela... Deixa eu ver Tá Trabalho tal de seamstress Eu acho que é atendente Não sei Margaret Bubbles Beleza Tá 1032-68 1032-68 0145-90 0145-90 Tá Não sei o que O olho Ela é vesga Ela é vesga Ela é assim, ó Nariz Não sei o que E o grande sorriso Tá Ela tá na lista também, mano Eu acho que tá de boa Vai Vai Só voltava Eu ter deixado um Doppelganger Entrar e ter matado todo mundo Já não vou nem perder tempo Não vou nem perder tempo, né Menina com os olhos de sapo A menina só de sapo aí Vou te contar uma coisa Acabei de deixá-la entrar Ó O Doppelganger burro Doppelganger burro Essas anomalias Tão burra demais Acabei de deixar entrar Continua o seu trabalho Tô continuando o meu trabalho, filho Cada ruim que me aparece Dá até medo E aí E agora Ih O Homem do Leite Francis Mousses Tá Ele tá aqui na lista Francis Mousses Opa Tá A data tá certa Tem aqui a logo Francis Mousses Na verdade Tem o 2 Terceiro andar Tá aqui Na verdade 4122 Nariz comprido Ele tem os olhos cansados Parece eu Cabelo curto E veste um chapéu Tá Beleza Porque ele entrega leite Pros outros 135569 Vamos ver 235569 41895 418995 418995 Tá Eu acho que tá tudo certo Com ele É pior que tá tudo certo mesmo Ele tá na lista também Né Joguei Tá tudo certo Vai fi Entra Beleza Foi embora Pô Esses bichos Tão muito burro Véi Ô Olá meu ovo Quero nem seus papel daqui Sai daqui Mano Acabei de deixar entrar Essas anomalias Estão muito imbecil Véi Vou te contar uma coisa Mano Posso continuar meu trabalho agora Eu posso Obrigado Essas anomalias Estão muito Orei Biúda Que isso Ganhou um troféuzinho Você sonhou com esse palhaço Ah é o jogo do palhaço Lá Toda noite Por todo mundo Por todo mundo Centenas de pessoas Sonharam com esse palhaço Aparecer pra você Não jogue o jogo com ele Ha Joguei já Ah O cara veio me entregar o bagulho do palhaço Ai que feia da mãe Hã É o palhaço do outro jogo que eu joguei lá Te contar uma coisa Boa tarde meu senhor Tudo bom É o Arnold Schmidt Ô meu filho Cadê esse Cadê ID Desculpa Eu esqueci de mostrar Meu ovo pra você Vamos lá Deixa eu ver aqui Arnold Schmidt Você conhece esse palhaço Esse palhaço é ruim Esse palhaço é ruim Arnold Schmidt Deixa eu ver Arnold Schmidt Tem a logo Os dois dentes do prédio F201 Vamos ver F201 Tá Vamos ver 778566 778566 Ah 21 93222 21 93222 É isso mesmo 93222 Tá Tá certa a data Isso aqui é mustache Ele pode pegar Mustache né Bigode Ele tem o chapéu Deixa eu contar Uma coisa hein Tá Tá de boa Pior que tá de boa Ele tá na lista Eu não vejo por que De ligar lá É Tá tudo certo com ele Tá tudo isso Ordem Vai lá filho Vai com Deus Beleza Tá tudo certo Tudo Que isso Que isso Aaaaaah O Cipreno Tava com o nariz Errado Matei o cara Errado Filha da mãe Pô ele tava com o nariz Errado Eu não percebi Eu sou um Imbecil Tá bom Dessa vez vai Dessa vez tem que ir Vamos prestar atenção em tudo Vamos prestar atenção em tudo Não é mesmo? Boa tarde meu ovo Estou pistoleta Filha da mãe Morra a ceia Já tem um ruim aqui Eu nem vi qual é a lista Não vi nada Já tem um Humiliante aqui Tira ele daqui agora Obrigado meu filho Deixa eu contar uma coisa Posso continuar o meu trabalho? Obrigado senhor Obrigado senhor Hum Já da mãe mano Bicho sem vergonha Ó o doidão já veio agora E aí meu filho Qual o sentido da vida E tudo mais Ah não sei Não sei responder pra ele Vou responder 31 de 2 Tá incorreto de novo Não sei o que fazer com esse cara aqui É um doidão Vem aí falar Fazer pergunta Parece que é esse bêbado da rua Sabe? Esses malucos Vou te contar uma coisa E aí? Olá Tá Lois Stinski Stinski Ela tá Ela tá na lista Tá Lois Stinski Tem data A logo Tá certa Lois Stinski F1 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 né Tá Ela mora nisso que Vem no programa Lois Stinski Deixa eu ver Lois Stinski Lois Stinski Lois Stinski Beleza Beleza Ahn Ela tá na lista Vou ligar Vou ligar Beleza 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 Ih Tem ninguém Tá Os dois não estão em casa Então Já é um Um negócio Vamos checar esse número de ID 894569 Vamos lá 894569 723651 723651 723651 Dona de casa Tal Ahn Tá Pins da nota Tudo certo Eu acho que tá tudo certo Olá minha senhora Tudo bom? Como é que vai essa força aí? Tá É a Margaret Bubbles Ela tá na lista Até aí tudo bem Até aí tudo bem É F203 Tá 103268 103268 014590 014590 Beleza Beleza Margaret Bubbles Tem data Margaret Bubbles Tem o selo Tem os dois selos Margaret Bubbles Ahn Seamstress O que Deus Seu que Ela deu Até a vesga Eu acho que é ela mesmo Eu acho que tá tudo certo Eu acho que tá tudo certo E ela tá na lista Ela tá na lista Ou seja Ela não tá em casa Então vamos lá Quer ver? Eu deixei dois Já mamei Só faltava Robert Sky Pitman Tá aqui Robert Sky Pitman 1273 Beleza Pitman F1 2 Robert Sky Pitman 114622 Opa Pera aí 11465 114652 289730 289730 289730 Não tem tal sobrancelha Bio Alboa Não tem sobrancelha Não sei o que Tá As datas estão certas Eu acho que tá tudo certo Ele tá na lista também, né? Ele tá na lista também Até aí Beleza Até aí Beleza Até aí eu acho que tá tudo certo Senhorita Senhorita Está na lista Mia Stone Mia Stone Ela é do Ela qual andar mesmo? F301 Beleza Ela é a mulher do William Nathton lá É a mulher do William Nathton 789564 Tem data 789564 525115 525115 Tá aqui o logo da DDD Tem data Aqui tem data também Eu tô residente Então não sei o que Sou professora Beleza Ela tá na lista Tá Deixa eu ver Nariz tá certo Pô, acho que tá tudo certo, véi De novo Ou esses doppelgangers são muito bons Ou eu que sou muito burro, né? É uma das outras alternativas Boa tarde Não, o senhor não tá na lista Não tô na lista Porque eu tive que sair por causa de uma emergência de trabalho Sei Albert Sky Stimski Tem data Tem logo Tá aqui, ó F102 2668 Vamos ligar lá Vamos lá Vamos lá Ô, meu senhor Robert Sky Pitch me falando Meu irmão e eu já estamos lá em casa E lá, e lá, hein? Não estamos esperando visitantes Então, né, meu filho Limpa ele daqui Tira ele daqui imediatamente Tira ele daqui agora Ele está impregnado com o ruim Protocolo completado Tá tudo certo Posso continuar meu trabalho? E aí? Hum O senhor tá na lista? Não Ahn Alf Caputin Ele num F3, 4 Ele veste um chapéu Ahn, é por causa do meu chapéu? Sim Eu esqueci em casa Você pode ligar É, e perguntar Ligar pra minha esposa Perguntar pra ela 4, 2, 5, 8 Então, vou ligar agora Hum Tô ligando agora E aí? Half-Telling speaking E aí, minha filha Como é que você tá? Meu marido não está em casa Ah, o chapéu dele? Sim, ele deixou aqui Olha Ahn Ele deixou o chapéu em casa Então tá Mas você não tá na lista É, eu não estou na lista Porque eu tive que sair Por causa do meu agente de trabalho Beleza A história tá batendo Alf Caputin Não, é o palhaço Alf Caputin Deixa eu ver lá Alf Caputin Deixa eu ver Tem data Tem logo Tem data Tá Ele é advogado Adevogado Tá Ahn Usa o monóculo E tal Não sei o que 20548 20548 096347 096347 Tá tudo certo Mas Só não tá na lista, né? Deve tá Deve tá, né? Tem que fazer as verificações, meu senhor Não adianta Não adianta Não adianta Tem que fazer A senhora já não entrou? Cadê os documentos, hein? Cadê os documentos? Esqueceu, né? Cadê? Aqui, né? Entendi A senhora já entrou A senhora já entrou Porque eu me lembro A senhora já entrou sim 203 É, 6431 Não tô entendendo, não Peraí Hum Eu acho que ela já entrou mesmo Hum Margarete falando É, eu não tô esperando Nenhum visitantes hoje Então, olha Tchau Vambora Aí ela é de verdade, né? Só que faltava Tchau, fia Isso aí Limpa pra mim aí Protocolo de limpeza Completado com sucesso Obrigado, meu filho Esse palhaço doido aí De falar uma coisa Hum Boa tarde O meu ovo Boa tarde O meu ovo Hum Aí vocês Facilitam pra mim, né? A mulher Vai derretendo Fih Tá doido Tira da minha frente agora Saia daqui Protocolo completado Tá Boa tarde Hum Tá Isaac Gauss Ele tá na Ele tá aqui na lista Repórter Hum 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 Tá Cadê ID Ah Cadê Eu não quero palhaço não Tá Tem data Isaac Gauss Deixa eu ver Isaac Gauss Ah Isaac Gauss F202 Ele é repórter Tem a logo aqui Tem a logo Ele tá aqui Tá Tá Deixa eu ver Isaac Gauss Tá Aparentemente É o homem Mas Ele não chegou ainda, né? Vamos ver aqui 456985 456985 É 512369 512369 512369 Então vamos lá Não, volta Tem que ligar lá 7332 Vai aqui, né? Ele já tá lá Não sei Só um segundinho Rapidinho Rapidinho Beleza, não tem ninguém em casa Pô, eu acho que é o cara Tá O senhorita não tá na lista Cadê o Entry? Tá Ele é nóis Ivesh MMM Tá aqui a data Tá aqui o negócio Ele é nóis F104 Nã Deixa eu ver Parei, deixa eu ver Tá certo 845323 845323 014956 014956 Tá Ó Como você Não tem Não tem nada Eu vou ligar lá Pra ver Vamos lá Ah, não tá na lista Tem que ligar Pra perguntar, né? Hum Selene e Silvestre Falando Minha Minha irmã Minha sister Brother Sisters Minha irmã não está em casa Tá Você não está na lista Por quê? Eu não estou na lista Não está Não está Não está Então eu não estou na lista Não, você não está na lista 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 Tá Geralmente quando eles falam isso Eu acho que é impostor, né? Ó Deixa eu pôr de novo Eu liguei a Selene, né? É a Elenóis Que está aqui na minha frente Certo? Elenóis Iver 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 Beleza Pô, pior que pode ser ela mesmo E aí? Como é que nós faz? E aí? Como é que nós faz? Deixa eu entrar É, não tem muito o que fazer, né? Ah Ah, tem muito o que fazer Tem data Está aqui Beleza Tem aqui também E é isso, né? Tem muito o que fazer Está tudo certo? Se é um Doppelganger, parabéns Boa tarde Tá, o senhor está na lista Ahn O Roman Stionsky Roman Stionsky F11 É aqui Ahn É, eu tinha ligado outra vez Não tinha ninguém em casa Tá, tem um soque aqui Ahn Sobrancelha única 483924 483924 059684 059684 É, tem data Está aqui Está aqui também Ele é Ele é Ele é contador Ele é contador Tá 059684 Acho que está certo também, né? Roman Stionsky Roman Stionsky Roman Stionsky Roman Stionsky Ele está na lista Então, acho que está tudo certo Sim, filho Vai com Deus Boa tarde, minha senhora Glória Schmitt Ela está na lista Glória Schmitt Glória Schmitt Cadê o negócio de entrada? Glória Schmitt Ela é banqueira F201 5123 Ela já não tinha entrado? Vamos ver Eu não lembro Passou tanta gente Que eu derreti Será que ela passou ou não? Arnold falando Minha esposa não está em casa Tá Pode ser essa aqui Ela voltou? Eu acho que é ela, meu senhor Eu acho que é ela Vamos conferir bonitinho aqui 698522 Deixa eu ver 698522 34150 34150 Banqueira Cabelo curto Tá Ela está na lista Meu Deus do céu E o medo? Tá certo, Glória Glória Schmitt Glória Schmitt Glória Schmitt Eu acho que é tudo certo Vamos deixar entrar Opa! E aí? Ninguém morreu Aê! Olha o Rank Cassino! Yes! Aí, pô Ó Tudo certo Eu não deixei ninguém Dessa vez foi bom Dessa vez a Play foi boa Aí sim Tá, vamos ver O que que nós Nós ganhou? Dois troféuzinhos bonitinhos Demorou Mas consegui Passei E sobrevivemos E ainda encontrei O palhaço louco O que que vocês acharam? Muito doido do jogo Gosto bastante Espero que vocês tenham gostado Deixa o gostei Se inscreve no canal Ative o sino Vocês não perderam nada Porque aqui são dois vídeos novos Todos os dias Vocês não vão se arrepender Muito obrigado Pessoas tudo sempre Muito obrigado Por terem assistido E quando tiver alguma coisa nova Do jogo Ou se faltou alguma coisa Vocês manda aí Que a gente traz Qualquer coisa Mais uma parte Mas eu acho que eu já cobri tudo Tá? Mas a gente pode ver depois aí Obrigado gente Eu me despeço de vocês E até a próxima Obrigado